Bom, rapaziada, hoje eu saí, né? Saí de casa, vim resolver uns problemas aqui na rua Problema já de mais de 20 anos É igual chugar gelo, nunca se resolve, entendeu? Aí vim olhar o povo, ver o povo como é que é, o sofrimento, a dor Até que é bom Aí o que é que eu pensei? Vocês já repararam que eu... Eu não bendigo a bandido, mas eu tenho os meus respeitos, não é verdade? Eu tenho meus respeitos, né? Porque eu em particular, eu tenho um nome limpo Não gosto muito de me meter em coisa errada Também não sou um santo Mas... Vou te contar, tem certas coisas aqui no Brasil, cara Que é complicado Aí eu lembrei do Sr. Han Quando o Sr. Han fazia aquelas coisas todas E no fim destruí o carro dele todo Falei, caraca É a mesma coisa Eu, às vezes, quando eu abro aqui a... O fecha-clé aqui da minha blusa O que que eu imagino, cara? Eu me imagino trocando tiro com polícia Invadindo o banco, não fazendo prisioneiro Me imagino me escondendo no matagal Eu só imagino essas coisas É o meu desejo retraído Eu acho que toda pessoa Todo sofredor Toda pessoa que soa por um trabalho O digno tem essa sensação Só que vocês não me veem falando palavrão Vocês não me veem falando grosseria Esse sangue que escorre da boca do povo Vocês não me veem Isso existe dentro de mim Mas eu não deixo exprimir Essa luta que eu faço, né? De não deixar esse animal sair de dentro da jaula E a luta budista, né? Lutar pra cada dia evitar desse animal sair de dentro da jaula Esse animal que todos nós temos Não é verdade? Olha aí o povo, o povo todo Eles tomam a tranquilidade Mas se vocês tirarem um pouquinho da paz deles Eles se irritam, eles xingam Eles se agridem Exatamente por isso O governo A sociedade propõe isso a eles Eu tenho esse algo ruim dentro de mim Vocês conseguem entender? Mas eu procuro evitar E lutar contra esse animal que vive dentro da jaula Sempre, certo? Hoje o vídeo foi curto Não gosto de usar óculos Se eu pudesse Eu mandava abolir quem inventou As pessoas de usarem óculos, certo? E vamos lá Devo atacar ou não devo? Você sabe que nós beijamos, né?